Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar falando sobre a câmera carregador, certo? A câmera espião, formando aí, fazendo tutorial sobre instalação, sobre uso dela, tá jóia? Continuando, câmera conectada, certo? Ligado, resetada, bonitinho, vamos fazer a configuração, vamos acessar o aplicativo da câmera, correto, continuando a configuração, bacana, vamos no aplicativo, aplicativo Lookcam, tá ok, instalado, mas primeiramente vamos no Wi-Fi do celular para localizar a rede da câmera, correto, estamos aqui, a descrição da câmera, câmera G1, 16, e continuação dos números aí, beleza? Algumas câmaras, elas estarão com a série F, tá ok? F mais número, isso vai da série da câmera, tá ok? Essa aqui é G, vamos clicar nela, G16, tarará, clicando nela, lembrando pessoal, alguns, ou a maioria dos celulares, eles pedem a permissão, tá ok? Então, essa é a permissão, aguarde essa permissão, porque senão se você conectar ali e for direto ao aplicativo, vai dar erro, tá ok? Conectar apenas desta vez, ok? Lembrando, novamente, o nosso Wi-Fi ficará lá, com aquele ponto de exclamação, conectado sem internet, por quê? Porque a câmera não possui Wi-Fi, pessoal, a única coisa que possui Wi-Fi é o roteador ou os dados móveis, correto? A câmera é só uma conexão, celular via câmera. Depois iremos falar também, há dois tipos de conexões, que é celular via câmera, a primeira configuração inicial, e depois a gente irá configurar a câmera com o roteador local, seja na residência ou na empresa e tal, para que a gente possa acessar remotamente as imagens, tá ok? Conectado, celular barra câmera, vamos lá no aplicativo, beleza, Luccan, aplicativo instalado, abrimos o aplicativo, apareceu aí, ó, novo serviço, G16, belezinha, aperte o cancela, tá ok? Sempre aperte o cancela, não aperte o ok, cancela, conecte online, beleza? Ó, essa aqui é a outra câmera que eu testei, a inicial dela é F92 e taladá, eu vou resetar ela aqui, ó, clicou em cima, delete serviço, e a nossa que a gente tá operando ali é a G16, beleza? Clicou, vai pedir para modificar, não modifique, aperte cancele, ok? Cancela, tá lá carregando o vídeo, beleza? Belezinha? Vamos lá, continuando aqui, vou falar referente às opções, tá ok? Aqui, pessoal, é a opção da resolução, isso aqui é de suma importância, caso vocês deixam a câmera, o roteador tá ali, ó, é um metro da câmera, caso você deixe a câmera em quartos longe do roteador, é, deixa a câmera, é, é, outros cômodos, beleza? Aí vem aqui e abaixa a resolução dela pra não ficar tão carregada, beleza? Beleza? É, aqui a opção captura de tela, ela fica armazenada no seu, no seu armazenamento interno do celular, tá ok? Filmar, agitá, ouvir microfone, microfone, beleza? Se ligado, aqui é referente à opção controle e tal, aqui em cima, a parte de cima ali, referente ao noturno, beleza? Agora, pessoal, vamos configurar a câmera com o roteador local, tá ok? Seja na sua residência ou na sua empresa, beleza? Onde você for deixar, lembrando, a conexão aqui é câmera via celular, se você sair desse aplicativo agora e for acessar a sua, a sua rede de internet do seu celular e for conectar o aplicativo, sem antes conectar a câmera celular, a câmera roteador, ela vai dar erro, beleza? É, faça esse procedimento certinho pra não dar erro. Então, lembrando, primeira opção, celular conectado com câmera, a segunda opção, de imediato você vai fazer isso, você vai conectar a câmera com o seu roteador, beleza? Vamos lá, voltando aqui, vamos apertar essa engrenagemzinha, onde é a barra de configuração, tá ok? Clicou, vai estar lá, é, configuração de alarme, modificação de internet e tal, o nosso principal aqui ó, Wi-Fi setting, beleza? É aqui que a gente vai configurar com o roteador, tá ok? Conectou, ela vai procurar a rede local, aqui ó, a rede da nossa loja, a Microsoft, beleza? Como já está salva a senha no aplicativo, que eu faço a configuração de várias câmeras, vou dar um ok, olha lá meu, olha pra atenção lá no meu Wi-Fi, ela saiu, foi pros meus dados móveis, tá ok? Entrou na minha rede local, no meu celular, certo? E a câmera, automaticamente, ela conectou com a internet do roteador, certo? Você pode entrar nos dados móveis e tal, que ela ficará assim, vamos lá conferir? Ó, aqui tá offline, só dá um, puxa a tela aqui, dá uma configuração nela aqui, que ela vai voltar ao padrão, ou fecha o aplicativo e abre ele novamente, beleza? Vamos fechar aqui ó, fechar tudo, vamos no nosso nosso Wi-Fi, nosso Wi-Fi, tá lá ó, conectado a loja, Magshop, sumiu a descrição da câmera, porque a câmera tá conectada no roteador, beleza? Vamos lá novamente, aplicativo, fechou aqui, lookcam, abriu o aplicativo, conecte, carrega a página aqui novamente, devício online, beleza? Conectou a câmera com o roteador, se não apareceu devício online, devício offline aí, se tiver devício offline, dá uma carregada na página, fecha, abre de novo, beleza? Fecha o aplicativo, abre de novo, clique aí na câmera, está aí, configurada, bonitinho, só fazer o uso dela. Pessoal, aqui nós vamos falar referente a configuração dela, ok? Vamos lá, engrenagem, configuração, alarma, configuração, caso você queira deixar sensor aí de movimento e tal, mensagem de puxa, beleza? Outra opção também é que nós colocamos o cartão nela, tá ok? Colocamos o cartão de 32GB, vamos ver se tá aqui, tá bonitinho, olha lá, total de espaço, 29 aqui o cartão geralmente ele dá essa, essa, sempre pra menos, né? Todos os cartões são assim, é, espaço free, 26, né? O que que é? É megabytes, mas é giga, tá ok, pessoal? 26 gigabytes, ou seja, tá gravando no cartão lá também, beleza? Auto record, alarme de gravação, acho que não precisa, a resolução que a gente deseja sempre em HD, né? Pra ficar bonitinho. Loop, loop record, significa que toda vez que ele deixa ativo, por quê? Significa que toda vez que ele preencher a memória do cartão, certo? Ele não trava, ele continua regravando em cima daqueles, daqueles do inicial lá, beleza? E video duration é que ele grava em vídeos de 5 minutos, aí você consegue configurar, esse aqui é bloco de 5, esse aqui é bloco de 30 e tal, acho que 5 tá da hora, tá bacana, beleza? Queria formatar o cartão também, ali, sensacional, show? Voltando aqui, é referente a, temos, é, IR LED, tá? Manual ali, isso aqui eu não mexo, é referente a, a configuração de Wi-Fi, que nós já fizemos, caso você queira trocar de rede, beleza? E caso você queira conectar em outro celular, certo? Ou em outro local, tu vem aqui, ó, consegue resetar por aqui também, show? Não irei fazer isso. Affirmar e delete serviço se for deletar no aplicativo. Beleza pessoal, cancela, tamo aí, show de bola, valeu, muito obrigado, até.